Fui o pé, né? Sim. Será que eu vou conseguir voltar a jogar bola? Claro, você vai fazer muitos gols ainda. Eu mesmo, quando sair daqui, eu vou jogar o meu futebol. Você joga? Jogo muito. Um dia desses a gente joga junto. Você vai ficar bem. Acredita. Eu disse pra você acreditar. Unimed Campo Grande. Quando você acredita, seus planos continuam. Tchau. Tchau.